Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 0,19% em agosto. É a menor variação para o mês desde 2010, segundo o IBGE. No acumulado do ano, foi o melhor resultado desde 1994. E essa queda na inflação tem permitido ao Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir cada vez mais a taxa básica de juros da economia, que está em 9,25%. Hoje será definida a nova taxa Selic. A expectativa do mercado é que o índice reduza e fique em algo próximo de 8,25%. E a nova meta fiscal para 2017 e 2018, de 159 bilhões de reais, foi aprovada pelo Congresso Nacional. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. O governo federal conseguiu concluir a votação da proposta de revisão das metas fiscais para 2017 e 2018 no Congresso Nacional, com a rejeição dos dois últimos destaques ao projeto. A meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para manter a dívida pública sob controle. Essa meta é o resultado da diferença entre o que o governo espera arrecadar e o que pretende gastar dentro do ano. Se o resultado for positivo, ou seja, se o governo arrecadar mais do que gasta, tem-se o superávit. Mas se o resultado for negativo, ou seja, se o governo gastar mais do que arrecada, vem o déficit. A meta inicial para 2017 previa déficit de 139 bilhões de reais e a meta de 2018 déficit de 129 bilhões de reais. Mas o governo argumentou que a arrecadação ficou aquém do esperado. Apenas este ano, as receitas devem ficar 42 bilhões e 500 milhões de reais abaixo do previsto. Com a revisão aprovada, as novas metas para 2017 e 2018 serão de déficit de 159 bilhões de reais. A revisão garante a continuidade dos investimentos públicos. E também foi aprovada a medida provisória que altera a taxa de juros para novos empréstimos concedidos pelo BNDES. A nova taxa de longo prazo, a TLP, vai substituir a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A nova taxa foi aprovada no Senado por 36 votos a 14 e vai agora à sanção presidencial. A TLP é considerada mais próxima do que é praticado no mercado financeiro. A taxa anterior, conhecida como TJLP, oferecia juros menores nos financiamentos do BNDES aos empresários. Mas, no final das contas, quem pagava a diferença era o contribuinte brasileiro. Atualmente, a TJLP está em 7% ao ano, bem abaixo das taxas de juros praticadas no mercado. Para se ter uma ideia, o Tesouro Nacional, considerado tomador de empréstimos de menor risco da sociedade, paga pouco mais de 11% ao ano para rolar sua dívida. O BNDES pega dinheiro emprestado com o Tesouro Nacional para oferecer crédito a empresários, pagando juros de 7% ao ano ao Tesouro, valor da TJLP. Mas o Tesouro precisa levantar recursos para emprestar ao BNDES. Nessa operação, o Tesouro paga pouco mais de 11% de juros ao ano. Ou seja, se o Tesouro empresta R$ 100 para o BNDES, ele recebe R$ 7 de juros por esse empréstimo e paga R$ 11 de juros no empréstimo que tomou do outro lado para financiar o BNDES. Em cada R$ 100, o Tesouro perde R$ 4. Essa perda recebe o nome de subsídio implícito. Não aparece no orçamento do governo, mas aumenta a dívida pública. No ano passado, esse subsídio custou mais de R$ 29 bilhões. Já entre 2008 e 2016, o subsídio implícito chegou a R$ 116 bilhões. A TLP terá como base juros de mercado vinculados a um título do Tesouro Nacional, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A substituição da TJLP para a TLP será gradual e deverá ser concluída em cinco anos. O Ministério da Educação repassou mais de R$ 5,8 milhões para escolas públicas em 46 municípios de 14 estados. Os recursos serão para a abertura de novas vagas em escolas de educação infantil, sendo a maior parte delas para pré-escola e creche integral. E um estudo divulgado hoje pela Conab aponta a recuperação do setor agrícola na safra 2017-2018. A previsão é que a soja continue sendo o produto com maior rentabilidade ao produtor na próxima safra. O estudo mostra ainda que a agropecuária se manterá como um dos motores na recuperação da economia. E esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site do NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho